Música E a debate do programa nono governo constitucional, lorando a Huluk e o Parlamento Nacional, mostrou o desentendimento entre o deputado David Dias Mandati, que se bancada fletilin, o primeiro-ministro Cairela Sanano Guzmão. E a intervenção, deputado Mandati crítica Sanano Guzmão, não é sempre a intervenção da decisão do Tribunal União durante o ano. Rolando a Huluk e o Parlamento Nacional, não é a parte da intervenção da defesa do povo no direito. Não, mas é preciso mesmo uma resposta. É preciso, é pertinente. Sobre o que? Senhor primeiro-ministro, quando a primeira instância está lá contente, primeiro-ministro, por favor, recorre para a segunda instância do Tribunal de Recursos, o que é impedimento. E a questão é que constrói o Estado do Ida, a questão é que desautruiza o Estado do Ida. Muito obrigado. Desculpa, senhor. Desculpa, teu Deus. O desentendimento, né? Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, decide ralo intervalo. Mas que no, né? E a sessão intervalo, Primeiro-Ministro, Sanano Guzmão. Há catquedam para deputado David Dias Mandatine Fatin, Rodicar Liman, Nohaku Akumalo, Rodeatudo Katak, Damemalu. Agostinho da Costa, Zembro Santos, Xemén.